Olá, eu sou Lorena, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo do Passos Entre Linhas. Eu vim contar sobre o livro, mas nem parece que você tem câncer, da Carolina Magalhães, que é uma autora daqui da Bahia, já falei sobre ela em um vídeo, vou linkar aqui na descrição caso você tenha interesse em saber mais sobre a autora. E eu já peço que se você acompanha o canal, não esquece de se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhar, porque isso ajuda muito a gente na divulgação do projeto e consequentemente na divulgação dos artistas e escritores que a gente apresenta por aqui. O acolhimento em geral foi muito grande, mas por outro lado, essa doença afasta algumas pessoas de você. O câncer dá medo. Até a sonoridade da palavra ecoada em voz alta dá medo. E por medo ou por vergonha, alguns preferiam nem chegar perto. Outros ficavam tão receosos que perguntavam até se podiam falar normal comigo. Chegar perto, abraçar, não sabiam ao certo como se comportar. Mas nem parece que você tem câncer? É um livro autobiográfico da Carolina Magalhães, e ela conta aqui em uma espécie de diário com direito a recortes de jornais, alguns prints de conversas em aplicativos, né, na internet, registros fotográficos. Ela conta pra gente como foi descobrir que tinha câncer de mama e como foi o processo dela de tratamento. A Carolina, em determinado momento, teve a descoberta de novos tumores e aí ela conta pra gente como foi enfrentar essa novidade não positiva, né, como foi enfrentar essa tensão e como foi também que compartilhar a história dela nas redes sociais ajudou outras pessoas a passarem pela mesma situação. Ela fala aqui no livro que ela não achava que ela pudesse ajudar alguém, que ela fosse referência pra alguém, mas que mesmo assim as pessoas que viam os compartilhamentos dela nas redes sociais mandavam pra outras pessoas que também estavam passando pelo tratamento do câncer e essas pessoas se sentiam mais motivadas, mais inspiradas em continuar essa caminhada que é tão árdua. Mas nem parece que você tem câncer, foi o livro que a gente leu no clube de leitura Passos Entre Linhas que acontecia até ano passado, né, mensalmente aqui em Salvador. Estamos parados por motivos, né, óbvios, atuais, mas a gente pretende retomar e foi muito bacana ter a Carol lá com a gente falando sobre a história dela, falando sobre as experiências dela, porque ainda há muito mito em torno do câncer. E a gente aprendeu, né, eu aprendi lendo o livro, aprendi conversando com a Carol que o câncer tem cura e tem como você viver tranquilamente, você vai ter que continuar, óbvio, fazendo exames, tomando medicação, mas tem como você conviver bem depois do tratamento e durante o tratamento, né. Tem formas de amenizar um pouco os efeitos colaterais da medicação e no livro a Carol fala quais são esses efeitos colaterais e o que foi que mais incomodou ela nesse processo. A Carol atualmente tem um projeto em todo mês de outubro, ela faz eventos, promove eventos com palestras, momentos de conversa com outras mulheres que estão passando pelo processo, né, do tratamento do câncer de mama ou que já passaram por esse processo e querem compartilhar. Eu acho o projeto muito bacana, muito bonito. E Carol, você é sim um exemplo, você é sim inspiração. Eu indico muito que você leia, mas nem parece que você tem câncer. Mesmo que você não tenha passado pela doença, mesmo que você não conheça quem tenha passado, eu acho muito interessante você ler. A gente acaba criando uma empatia maior com o outro, lendo suas histórias, conhecendo um pouco das suas vivências. Então eu indico demais que você leia, mas nem parece que você tem câncer. Foi um livro que eu gostei demais da experiência de leitura. E é isso, sempre que eu posso indicar, sempre que me dão uma brechinha, eu indico a Carol Magalhães. Esse livro é uma publicação independente, então se você quiser comprar, você pode entrar em contato com a própria autora. Eu vou deixar os dados dela, né, as redes sociais dela na descrição, caso você queira entrar em contato com ela. E ele está disponível também em algumas livrarias. Mas eu lembro sempre, se você puder comprar o livro diretamente com o autor, é muito massa, porque dessa forma você dá um apoio maior pra ele. Eu estou falando aqui de apoio financeiro. Você dá esse apoio diretamente pro autor. E você tem o bônus de ganhar o livro autografado, às vezes o autor manda algum brindezinho, tipo um marca página, um abraço virtual, é muito bacana. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se você não é inscrito, é inscrito no canal ainda. Se inscreve, curte o vídeo e compartilha para as pessoas que possam se interessar pelo conteúdo desse vídeo e pelo conteúdo do canal como um todo. Agradeço por você ter ficado até aqui. Até a próxima. E aí